A Confederação Brasileira de Futebol realiza todo ano cursos de atualização para árbitros e assistentes. Bruna Almeida, profissional de Educação Física e preparadora oficial de árbitros, realizou o simulado com 14 árbitros na pista de atletismo da Universidade Federal do Piauí. Bom, o curso foi de suma importância para atualizações dos testes para 2018. Tivemos alguns acréscimos de tempos e algumas provas para os árbitros e assistentes já visando 2018. Nós temos dois testes anuais, um no primeiro semestre e outro no segundo. O segundo que vai ocorrer agora dia 7 de outubro, aqui na pista da Universidade Federal. E avaliando eles para jogos nacionais, que eles só podem apitar jogos nacionais, se passarem nesse teste no dia 7. Vem um instrutor físico da CBF avaliá-los. O simulado é basicamente um teste físico para saber se esses profissionais estão no nível padrão de preparo para comandar partidas de futebol nacionais. Primeiro a necessidade devido à dinâmica que é o futebol hoje. O futebol nesses últimos anos tem evoluído muito e a arbitragem não poderia ficar para trás. E a importância é que você está sempre bem, está com uma jogada rápida, hoje com um alto índice de velocidade da dinâmica do jogo, houve a necessidade do árbitro também acompanhar. E não tem outra maneira se não for você correr atrás, tanto do físico como também das inovações, da mudança de regra, você tem que estar sempre atualizado. Representantes da CBF devem chegar em Teresina no dia 7 de outubro para a realização dos testes. Até lá, todos eles devem estar no padrão FIFA. A questão da dinâmica do treinamento, hoje ela tem que acompanhar a dinâmica também do futebol. Porque da mesma forma que os jogadores hoje, o futebol se tornou muito mais dinâmico, muito mais veloz, e os atletas hoje estão com alto rendimento, o árbitro tem que acompanhar esse avanço também. Então, de certa forma, o treinamento vem auxiliar o árbitro para quando chegar na partida, estar preparado para aguentar o ritmo que é exigido durante as partidas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí